LC Divulga Music Repertório novo da banda mais dançante no Brasil Banda Branca Black Cedis Black Cedis Alôzão, Robinson, Tico Zon Carreta, Moça Clodins Olha, tá chegando o verão preta e uma casa de praia Curtiu o fim de semana, toma banho de cachaça Ligar meu par e dou as três horas da madrugada Fazer uma putaria com o pé na areia da praia Tá chegando o verão preta e uma casa de praia Curtiu o fim de semana, toma banho de cachaça Ligar meu par e dou as três horas da madrugada Fazer uma putaria com o pé na areia da praia Correio meu parceiro Xande no par e não Corrãozinho, mas esse é o homem Em nome de RPR Turismo Peraí, velho Meu parceiro Xandeiro Guerreiro Barba as cabeças, meu preferido Em nome de Agile Solar Meu patrão Beri, esse é o homem Tá manjando me chorar A coxa no forró Olha, tá chegando o verão preta e uma casa de praia Curtiu o fim de semana, toma banho de cachaça Ligar meu par e dou as três horas da madrugada Fazer uma putaria com o pé na areia da praia Tá chegando o verão preta e uma casa de praia Curtiu o fim de semana, toma banho de cachaça Ligar meu par e dou as três horas da madrugada Fazer uma putaria com o pé na areia da praia Black City Bora meu parceiro Eliel Fazem que a Black House é show Galera massa de Viçosa Gordino bota pra doer Bora Renan meu Gordino Para Renan R.R.A. Minha B.Z.C. Moral Black City Em plena sexta-feira Um carro cheio de mulher Eu na minha cabeça Só se via o gabarão Black City Desesperado liguei pro amigo C Manda aí o Pix, cara, deixa de me gué E ele vem com a enrolação Que já chegou a fatura no cartão Mas quando eu vi nos seus status Só bebida importada e cavalo E o Pix, papai, iranarira Tô precisando pra sair com a minha E o Pix, papai Dois quechou Cabral sapado vai enrolar teu amor E o Pix, papai E nada ainda Tô precisando pra sair com a menina E o Pix, papai Dois quechou Cabral sapado vai enrolar teu amor E o Pix, papai E o Pix, papai E o Pix, nada ainda Tô precisando pra sair com a menina Tô precisando pra sair com a menina E o Pix, papai Dois quechou Cabral sapado vai enrolar teu amor E o Pix, papai E nada ainda, tô precisando pra sair com a menina E o Pix, não vai, não esqueçou A tua safada vai enrolar teu amor Olha meu patrão, bugendo o cavaco O Alagoa mistura desse seu nome Alô meu parceiro Andrade da Londres R.D.S.A.C.D.S Grava aí, R.D.S.A.C.D.S Black CDs Black CDs Londres, C.D.S.A.C.D.S.A.C.D.S Levada pra mulher a banda mais dançante no Brasil Olha aí, mais uma nova do Bota pra doer Sucesso nosso Mais uma canetada do meu parceiro Guilherme Dantas Para com as cabeças sim Olha aqui, pensa no beck, adora ostentar E uma novinha que sabe aproveitar Ele dá tudo que ela não tem E ela só chama ele de meu bem Pensa no beck, adora ostentar E uma novinha que sabe aproveitar Ele dá tudo que ela não tem E ela só chama ele de meu bem A cidade toda fala Ela é interesseira E o beck tá bem ligando Olha ela só mostrando foto, dando close E o bando da... Black CDs Ela tá com o bem Ela tá com o bem Ela tá com o bem Bebendo e luxando Ela tá com o bem Ela tá com o bem Ela tá com o bem E o bobo falando Ela tá com o bem Ela tá com o bem Ela tá com o bem Bebendo e luxando Ela tá com o bem Ela tá com o bem Ela tá com o bem E o bobo falando Olha que pensa no bag, adora hospedar E uma novinha que sabe aproveitar Ele dá tudo que ela não tem E ela só chama ele de meu bem Pensa no bag, adora hospedar E uma novinha que sabe aproveitar Ele dá tudo que ela não tem E ela só chama ele de meu bem A cidade toda fala Que ela é interessante Mas tá nem ligando Olha ela só postando foto, dando posto E o bambu lá Ela tá com o bem, ela tá com o bem Ela tá com o bem Bebendo e luxando Ela tá com o bem, ela tá com o bem E o bumbum Ela tá com o bem, ela tá com o bem Ela tá com o bem, bebendo e luxando Ela tá com o bem, ela tá com o bem Ela tá com o bem, ela tá com o bem Bebendo e luxando Ela tá com o bem, ela tá com o bem Estourou! Black CDs Black CDs Bora meu parceiro Salveando publicidades Esse é o homem Alô meu parceiro Lucinda Farra Chama meu gordinho Mais uma pra estourar nos paremões Essa é pra tocar na carreira do gordinho Bora meu parceiro Bipinho do palho forrozeiro Alô Santa Trivino Chama meu forró Botei lá na vaqueira Te vando de muito louca Foi atingido por uma vaqueira Tipo tiro a queima roupa Black CDs Eu fui comprometida Mas não vejo o pneu Ficou meio indecisa Chamei logo pro motel Se tava com medo E eu falei logo assim Se tá batida em dois Dá pra mais de um comer E bota pra descer Foi bota pra moer Ela disse vaqueiro Mostra o que sabe fazer E bota pra descer Foi bota pra moer Trinta partida em dois Dá pra mais de um comer Foi bota pra descer Mas bota, bota pra moer Ela disse vaqueiro Mostra o que sabe fazer E bota pra descer Bota pra moer Caminhão lume de ferro Tá comigo Caminhão tenebroso Caminhão nebozinho Os top do sol do motivo Carreta do bode E ontem lá na vaqueira Eu te falo de muito louca Foi atingido por uma vaqueira Tipo tiro a queima roupa Ela é comprometida Mas não vejo tem mel Ficou meio indecisa Chamei logo pro motel Se tava com medo E eu falei logo assim Black CTS Se tá batida em dois Dá pra mais de um comer Foi bota pra descer Mas bota, bota pra moer Ela disse vaqueiro Mostra o que sabe fazer E bota pra descer Foi bota pra funder Se tá batida em dois Dá pra mais de um comer Foi bota pra descer E bota pra moer Ela disse vaqueiro Mostra o que sabe fazer Foi bota pra descer Bota pra moer Foi bota, bota pra moer Foi bota pra moer Foi bota pra moer Foi bota pra moer Ela disse vaqueiro Mostra o que sabe fazer E bota pra descer Foi bota pra moer Se tá batida em dois Dá pra mais de um comer Vai bota pra descer E bota pra moer Ela disse vaqueiro Mostra o que sabe fazer E bota pra descer, bota pra doer Bora meu patrão e eu, e não nem fazia nem a Black House O melhor point livre em Sosa do Ceará, esperou Alô pra galera da Vegas Matarazzo em São Paulo Alô meu parceiro Fábio Matarazzo, Wagner Montenegro é show Meu parceiro Renanzinho, RR a minha mesa, parei do RR é show Oi, mais uma nova, a banda mais dançante do Brasil Isso é moda pra moer ao vivo, mais atualizado que nunca Black Cidez Vira o DLM veículos, agora a Fábio pode ser fichando a garagem Melhor centro automotivo do Brasil Já descobriu o segredo do vaqueiro Pegada descarada, o mago veio destemido A mesa rodeada de figarra e bagaceira Que joga na parede e doce de apegada Já descobriu o segredo do vaqueiro Pegada descarada, o mago veio destemido A mesa rodeada de figarra e bagaceira Que joga na parede e doce de apegada Quem é que joga na parede? É vaqueiro A barabra se de na beia É vaqueiro O bote se dará voltar É vaqueiro Gostra que de é lavado Gostra que de é lavado Quem é que joga na parede? É vaqueiro A barabra se de na beia É vaqueiro O bote se dará voltar É vaqueiro Gostra que de é lavado Gostra que de é lavado O seu corpo forte é laqueiro É vaqueiro A minha filha se pôr com cavalo Na manhã não foi subida Eu fui subida Subida É vaqueiro É lavado É vaqueiro Já descobriram o segredo do vaqueiro Pegada, descarada, o mago veio neste mino A mesa rodeada de pigarro e bagaceiro Joga na parede e doce de apegada Já descobriram o segredo do vaqueiro Pegada, descarada, o mago veio neste mino A mesa rodeada de pigarro e bagaceiro Que joga na parede e doce de apegada Quem é que joga na parede? Lá para a praça e de na beia O bote sentará a voltar O que? O traqueiro é labago Quem é que joga na parede? Lá para a praça e de na beia O bote sentará a voltar O que? O traqueiro é labago O seu ponto forte é batido O traqueiro é labago 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 Quem é que joga na parede? Lá pra dar pra sentir na beia O bote sentará voltar Porque A banda mais dançante no Brasil Bota pra voar Lequecidez Fora meu parceiro Everton Eu tinha admissão, eu não sei A banda mais dançante no Brasil Também sabe falar de amor Pra tocar nos paredões em todo o Brasil Lequecidez Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de te mandar Te mandei embora pensando que ia voltar Você mudou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu te disse adeus querendo ficar Você se foi pra não mais voltar E eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu te disse adeus querendo ficar Eu te disse adeus querendo ficar E você se foi pra não mais voltar E eu não sei Quem é o louco entre nós? E você voltou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Confesso sem você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu te disse adeus querendo ficar E você se foi pra não mais voltar E eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu te disse adeus querendo ficar Você se foi pra não mais voltar Olha eu não sei Quem é o louco entre nós? Carreta os britos Bora meu batom do outono Alô caminhão, homem de ferro Bora meu parceiro Alô modinho do paredão Carreta do modinho, é show Black Cediz Black Cediz Black Cediz Black Cediz Black Cediz Cê manda pra mim ao vivo no forró Mais atualizando que nunca Repertorio Black Cediz Black Cediz E perdida no baile com pura maldade O pai dela nem sonha Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida E que faz sacanagem Saiu com as amigas E só chegou mais tarde Pois só chegou mais tarde E novinha quer sentar com as crias Pede putaria Então eu vou te dar Gostosa toda delicinha Amanhecer o dia 3 Cediz E novinha quer sentar com as crias Pede putaria Então eu vou te dar Gostosa toda delicinha Amanhecer o dia E senta Ela pede pro cria Dá tapa na raba Na hora que ela quer Oi toma E toma E toma E toma Ela pede pro cria Dá tapa na raba Na hora que ela quer Oi toma 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 Ela pede pro cria Dá tapa na raba Na hora que ela quer E toma E toma E toma E toma Ela pede pro cria Dá tapa na raba Na hora que ela quer Black Cediz Black Cediz A dação meu parceiro Pedro Em nome de Movic E prende a marca que me vete Em nome de M7 E perdida no baile com pura maldade O pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida, que faz sacanagem Saiu com as amigas e só chegou mais tarde Pois só chegou mais tarde E novinha quer sentar com os cria Pede putaria, então eu vou te dar Gostosa, toda delicinha, amanheceu o dia E novinha quer sentar com os cria Pede putaria, então eu vou te dar Gostosa, toda delicinha, amanheceu o dia E senta Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Oi, toma, e toma, e toma, e toma Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Oi, toma, 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 toma Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer E toma, e toma, e toma, e toma É o mesmo que eu queria dar pra dar rápido na hora que ela quer Black CDs Black CDs Boa carrada de swing Bora meu parceiro Júnior, bonde de Serra Talhada Alô meu patrão Marco Belo Bora Maurício Melo Rapaziada, bonde de Serra Talhada curtindo nós Demanda pra amanhã ao vivo A banda mais dançante do Brasil Bora dia, que CDs, o homem da Rafa Tchau Olha aí o repertório novo do Bota Pramuê A banda mais dançante do Brasil e eu canto assim Eu quero ver você montar no meu juneiro Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Na batera tem ele, Bora Joãozinho, meu astro Eu quero ver você montar no meu juneiro Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Black CDs Olha aí a banda mais dançante do Brasil Bora meu parceiro Júnior Oliveira Cada mão do Iguardo tá comigo É desse jeito que o povo dança Estoura nós aí meu parceiro Andrade da Londres Londres, Black CDs Ei, The Sex, You the Dead Tá comigo Eu quero ver você montar no meu jumeiro Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazendo movimento Galopa, 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 bom cima Galopa, galopa e sentir o clima E você vai voltar E no meu jumentinho Bem devagarinho E você gosta Aí você vai voltar E vai ser digno E volta a princípio E só me galopa Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazendo movimento Galopa, 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 bom cima Galopa, galopa e sentir o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazendo movimento Galopa, galopa, galopa do cima Galopa, galopa e sentir o clima Lex Ideus É que se desce É que se desce Galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você botar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Black CDs Black CDs Olha aí a banda mais dançante do Brasil Bora pra moer pra galera Forrozeira, curtinho Eu canto assim Olha elas quer sentar pra mim É lógico que eu vou Taca com essa novinha Vai, dentro do gol E te encomo com esse popô Vou te amassar dentro do gol Go, 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 go Black CDs Bora meu parceiro varão Em nome de P.O. Representações de Manaus Esse é o homem A novinha me esculachou Olha como que o jogo virou PM Alanda em casa Ela só quer pio de gol Vejoso tá se perguntando Por que que eu vivo assim? Faz carro cheio de novinha Os boys ferraram e vai Quer sentar pra mim? É lógico que eu vou Taca com essa novinha Vai, dentro do gol E te encomo com esse popô Vou te amassar dentro do gol Go, 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 go E quer sentar pra mim? Vem, é lógico que eu vou Taca com essa novinha Vai, dentro do gol E te encomo com esse popô Vou te amassar dentro do gol Go, go, go Black CDs Black CDs Em nome de Mufi, que prende Meu parceiro Pedro Em sétimo de Marcas Bora meu parceiro Maurício Cê volta pra mim ao vivo A novinha me esculachou Olha como que o jogo virou PM Alanda em casa Ela só quer pio de gol Vejoso tá se perguntando Por que que eu vivo assim? Faz carro cheio de novinha Os boys ferraram e fiam E quer sentar pra mim? É lógico que eu vou Taca com essa novinha Vai, dentro do gol E te encomo com esse popô Vou te amassar dentro do gol Go, 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 go E quer sentar pra mim? É lógico que eu vou Lógico que eu vou Taca com essa novinha Vai, dentro do gol E te encomo com esse popô Vou te amassar dentro do gol Go, 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 go Bora meu parceiro Enguinho do Paredão Comilho do Pacajú Estamos juntos meu gordinho A coxa no forró Bora de aqui o CD Bora de ali o suave Olha, elas quer sentar pra mim É lógico que eu vou Taca com essa novinha Olha, quem vai dentro do gol E te encomo com esse popô Vou te amassar dentro do gol Go, 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 go Equipe Vegas Matarazzo de São Paulo Bora meu parceiro Fábio Matarazzo Alô, Fagner Montenegro Jumbo do forró Meu parceiro Guilherme do CD Baredinho suave Dinda Rafas Alô, Jumbo do forró Alô, meu parceiro Tico Sul Carreta Moça Flores Baredão RR Alinhamentos Bora Renan meu gordinho Black CD Black CD Olha aí o baú da banda mais dançante no Brasil E a galera da rodinha, batendo palminha, te valorizando e você indo até o chão E a galera da rodinha, batendo palminha, te valorizando e você indo até o chão E não chora, ele não merece, já já tu esquece, ele é quem vai ficar na pior Falei não chora, ele não é nada, simplesmente nada, você é uma linda E vai na frente do espelho, dá um grau no cabelo, faz uma maquiagem, bota a saia curtinha E se embora, hoje a noite é nossa, vamos descer pra balada e vamos fazer rodinha Tomar uma gelada, fica piradinha e dança, a noite é uma criança E a galera da rodinha, batendo palminha, te valorizando e você indo até o chão E a galera da rodinha, batendo palminha, te valorizando e você indo até o chão E senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Vai ligar, diga o filme Black City Black City Para meu parceiro, Iago Pix, de Morada Nova Bota nos pedrages pra galera curtir Ser a banda mais dançante do Brasil Bota pra doer Equipe Vegas Matarazzo Galera boa de São Paulo, curtindo a mais dançante do Brasil Bota pro farro assim Fica só descendo Fica só subindo Fica se mexendo Fica se molindo Ô meninas e a maluvida Olha Tereza, ainda nada demais Tô ali na frente e ela quer ir atrás Se é braço vir, ela quer descer E só quer desobedecer Olha que cê tá sentando a Tereza Cê tá sentando a Tereza Cê tá sentando a Tereza Tô de cartilho, viu, nega? Cê tá sentando a Tereza Cê tá sentando a Tereza Tô de cartilho, viu, nega? Bora meu parceiro A dimissão ao do CBC Meu parceiro do diesel Tamo junto, meu preferido Black C.D.S Alô meu parceiro Partson Dias Em nome de Dias Tec Eu cheguei e comecei a agitar E a galera com os braços pro ar Olha o DJ fazendo o povo dançar Black C.D.S E eu vi aquela menina passar Com o copinho pra se apaixonar Fiquei jogando gelo pra ela me olhar E eu vi ela passando Eu vi ela dançando Eu vi em sol e jogando gelo Eu vi ela passando Eu vi ela dançando Eu vi em sol e jogando gelo Vai, 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 eu jogo gelinho Vai, vai, eu quero um beijinho Vai, vai, eu quero um amor Tome swing Olha que vai, que vai, que vai, que vai, que vai Olha que eu jogo gelinho Vai, vai, eu quero um beijinho Vai, vai, eu quero um amor Pra tocar na carreta os britos Alô meu patrão do Antônio Caminhão homem de ferro tocando Bota pra moer Caminhão de nebroso tá comigo Caminhão nervosinho Carreta do badim FJ da garagem, o melhor do centro do Brasil Bora Fabinho, alô Jô Black C.D.S Black C.D.S E não se aproxime de mim Quando ela estiver Você vai se arrepender Ela é barraqueira E ela não pode sonhar Que você gosta de mim E eu fico com você Na Sampana, o som Bota pra noer A banda mais dançante do Brasil Yeah, vai, Red C.D.S Bora meu parceiro João do Ouro Pra tocar no Paredão Fiat treme, treme Bora meu parceiro Alisson Olinda Tamo junto, meu preferido Alô Zongo do Frago Black C.D.S Black C.D.S Vai se aproxime de mim E quando ela estiver Você vai se arrepender E ela é barraqueira E ela não pode sonhar Que você gosta de mim E eu fico com você O Jornal da Gabi O Jornal da Gabi Você sabia que eu já tinha namorada Mas insistiu em provar do meu amor Falou pra mim que você tava apaixonada Pediu pra mim que não me deixe, por favor E só que tem um caso complicado Uma fera do meu lado Pronta pra te devorar E se você me vê com ela Mas finja que não me conhece Senão o bicho vai pegar E não se aproxime de mim E quando ela estiver Você vai se arrepender E ela é barraqueira Olha, ela não pode sonhar Que você gosta de mim Olha que eu fico com você A banda mais dançante no Brasil Bota a pé do E Black CDs Black CDs Quem gosta dessa aqui é meu parceiro Eliel E meu madrão Humberto Tomás Galera boa da facininha Black House Lá em Viçosa O ponte mais top da cidade Estourou Grava e rege em silêncio Para meu madrão Jardim Alusão Black CDs Tchau E essa aqui é sucesso no seu automotivo A banda mais dançante do Brasil Bota pra Nunes Black CDs Black CDs Vamos pra Dunas Vamos pra Dunas Ah, vamos pra Dunas Vamos pra Dunas Ah, eu vou de bug, bug De bug, bug, bug Fazer amor de bug Fazer amor de bug Do bug, bug, bug De bug, bug, bug Fazer amor de bug Fazer amor de bug Vamos pra Dunas amar E amar e beber E tudo vai rolar Entre eu e você Eu vou de namorar Olhando a dona do amor Eu quero amanhecer Ouvindo o acelerador Ah, 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 no bug, bug No amor Ah, não, 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 não No bug, bug No amor Ah, ah, ah No bug, bug No amor Ah, não, não No bug, bug Olha, no bug No bug, bug, bug No amor Ah, ah, ah No bug, bug No amor Ah, ah, ah No bug, bug No amor No bug, bug No amor Black CDs Black CDs Mais uma pra galera forrozeira recordar Com a banda mais dançante do Brasil Cê bota pra mulher ao vivo no forró Que é a brincha na samba não é muito só Black CDs Eu digo tem que ter balanço E muita swingueira Tem que ter a raça E a galera forrozeira Copia, 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 copia Copia e desde que a gente cria Copia, 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 copia Copia e desde que a gente cria Copia, 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 copia Copia e desde que a gente... Eu digo tem que ter balanço E muita swingueira Tem que ter a raça E a galera forrozeira Copia, 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 copia Copia e desde que a gente cria Copia, 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 copia Copia e desde que a gente... Olha, copia, 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 copia Copia, 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 copia E desde que a gente cria Copia, 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 copia Rd7 CDs, ciclés CDs, tamo junto, alô Andrade Downloads, Zé Bota pra Moê, a banda mais dançante do Brasil Vamos aí pros playboys do Paraguai, bota pra Moê, volta nem grande estilo, toma no forró Black CDs Arregaça, fora Regis e CDs gravando tudo, alô Jorge, o rei do forró Olha que eu inventei que eu era filhinho de papai, só chegava na balada, bonito pra caralho Olha que faz no braço iPhone do Paraguai, só na rua de rico e a galera cai Eu inventei que eu era filhinho de papai, só chegava na balada, bonito pra caralho Alex Fausto, o braço iPhone do Paraguai, só na rua de rico e a galera cai Ela não quer saber se meu carro é investido, se eu não vou pagar Tá me vendendo fiado, ela tá pensando que eu sou endinheirado E eu tô pensando que não segura Oi Boa Mulher, eu sou maluco É Tchugu 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 Tocque Toque Tocque Toque Tocque É chungu, 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 mulher, eu sou maluco É chungu, 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 toque, 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 toque both Black Isiders Alô, Zão, Lúcio Rasgueira Bora, meu paizão Alô, seu João Peró, meu pai do Lúcio, curtindo nós Galera, vou deixar o horazinho aquele abraço Pegada de forró Tem a dona mais dançante no Brasil Bota pra Luê Ela quer aliança Eu nem gosto disso Tato sem compromisso Doxa de sumiço Tiro meu chapéu Essa raridade Linda obra de arte Ela quer ouro Ela quer aliança Eu nem gosto disso Tato sem compromisso Doxa de sumiço Tiro meu chapéu Essa raridade Linda obra de arte Ela quer ouro Pescoço pesado Deu susteiro de paquete Vindo embaçado Ninguém vai lhe ver O que acontece Entre eu e você No acondicionado Eu te disse que ia fazer acontecer Sustenta e senta até o dia amanhecer Tanta de agressividade Ao mesmo tempo de cair Pra ninguém ver maldade Ainda tem esse sorrisinho O calor do momento Pra quem futei na pele Pede o tapa na cara Contra a dor de renda verde O que confunde ver Reste de um e que preconceito Foi tão devolvida Aquilo é sempre ver Só não vai te envolver Porque eu sou bagulho doido Não falei romance Vou nunca mais ver me ver Ela quer aliança Eu nem gosto disso Trato sem compromisso Lucha de serviço Tira o meu chapéu Pensa raridade Linda obra de arte Ela quer ouro Caqueia Tira o meu chapéu Pensa raridade Linda obra de arte Ela quer ouro Caqueia Tenta de respeitar o animal